Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro e quem não compartilha esse podcast é fascista. Bem, o tema desse episódio é justamente sobre o conceito de fascismo para a esquerda moderna, para a esquerda progressista, que é aquele conceito de fascismo que eu chamo de fascismo Márcia Tiburiano. Por que Márcia Tiburiano? Porque Márcia Tiburi, autora, filósofa, ela escreveu um livro chamado Como Conversar com um Fascista, do que ela considera ser um fascista. Então eu vou chegar lá, o que ela considera como um fascista. E aí o conceito de fascismo para a esquerda e para Márcia Tiburi é aquela pessoa que é, para eles, autoritária, a pessoa que não sabe dialogar com o diferente ou com o outro, o termo que ela usa muito e todo autor progressista usa o outro, o outro. E também essa questão de o capitalista, o fascista moderno, dizer assim, é extremamente capitalista. E também essa questão de ser a negação da política, de ser um ser apolítico. Vamos lá. Eu também li outro livro, chamado A Doutrina do Fascismo, que é escrito por um tal de Benito Mussolini, simplesmente o cara que criou o fascismo. E em uma frase dá para resumir, digamos, tudo o conceito do fascismo, o fascismo de verdade, não esse conceito marçatiburiano, progressista, que é o fascista. Que é assim, tudo pelo Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Aliás, não é novidade o esquerdista chamar os seus opositores de fascistas. Porque, justamente na época do Mussolini, na verdade, ali na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Metade da Segunda Guerra Mundial, havia sim um, tinha lá os aliados lutando contra as forças do eixo. Alemanha, Itália e Japão. E tinha lá os aliados, né? União Soviética, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Reino Unido, Grã-Bretanha, França, entre outros. E aí havia, ali, os comunistas, havia ali a mobilização para lutar contra o nazifascismo. E os comunistas velhos de guerra, vamos dizer assim, eles chamam todo mundo, os seus opositores de fascistas, por serem anticomunistas. Porque, assim, da doutrina fascista, da ideologia fascista, tem algumas divergências com os comunistas, com o socialismo. Mas, em certos conceitos, não é tão diferente, assim. Por exemplo, o Mussolini, ele criticava, assim, uma crítica que ele faz ao socialismo, justamente nessa coisa da questão de sindicatos, porque, porque para o Mussolini, o Estado, ele tem que regular os sindicatos. É chamado corporativismo. Tanto que a gente vê hoje, tem sindicatos dos professores, sindicatos do caramba 4, sindicatos não sei o quê, eles sempre exigem Estado. isso vem dentro do corporativismo. Aí já, ele criticava isso do socialista, porque ele falava, não, ele tem que... É porque ele vem com aquele discurso, né, de lutar pelo povo, né, que era, sei lá, para os sindicatos trabalhadores, né, sovietes. Mas só que ele queria que o Mussolini, que o Estado controlasse tudo. Esses sindicatos. Tá. Essas são as divergências do fascismo com o comunismo. Então, e na questão econômica, aí há uma convergência. Porque, vocês falam, né, os comunistas, aquele discurso, falam que, não, temos que expropriar, os meios de produção, é... estatizar os meios de produção, e aí, todos os meios de produção tem que estar ali, ali para o Estado. Mas só que, isso seria impossível, né, o Ludwig von Mises provou lá que não, é impossível isso. E aí, os regimes comunistas adotam a economia fascista, onde, pode haver, sim, uma iniciativa privada, porém, ela tem que ser regulada pelo Estado. O Brasil é assim. Por isso que muita gente, muito isentão, muito... Aqueles que se dizem que não são petistas, os pissolistas, em geral, eles falam que nunca houve sequer qualquer tentativa de comunismo aqui no Brasil, porque ninguém veio com essa ideia de estatizar os meios de produção. Obviamente, porque isso não dá. Então, aí tem que haver o que é uma economia fascista, uma economia onde tudo é regulado pelo Estado. aqui no Brasil, tem aquelas agências reguladoras, Anatel, Anael, enfim, o que, apesar do atual governo, do Bolsonaro, acabar fazendo tudo para enxugar a máquina pública, no Estado, no caso, na questão econômica, ainda tem essas agências reguladoras. Pois bem, esse é, digamos assim, o fascismo na prática. E também a questão da... que a esquerda fica falando aquela coisa de não, tem que acabar com a polícia militar, não sei o quê. Então, o que eles querem, na verdade, é centralizar o poder da polícia a favor do Estado. como é uma... assim, uma polícia fascista. Tem que ser ali o Estado em controlar a polícia, o Estado, eu falo assim, o governo federal. Ele tem que controlar ali as polícias. Porque, olha só, gente, a única crítica que o esquerdista faz contra o Estado é justamente na questão da polícia militar. É a única. Porque quando você vê, assim, um progressista, um psolista, ou até mesmo um petista, fala assim, olha só, o Estado mata negros e pobres. Quando ele está falando isso, ele está falando que a polícia militar está na demagogia e o esquerdista e o esquerdista fala que está matando negro e pobre. E, para isso, a solução é acabar com a polícia militar e estar a serviço do Estado. Aquela coisa dos interesses do Estado, o Estado que seria o Estado progressista. Então, é a única crítica que o esquerdista faz, a única coisa que o esquerdista fala contra o Estado. e aí vem sempre aqueles especialistas, entre aspas, passar um pano para traficantes dizendo que, vejam bem, essa coisa que, as trocas de tiros quando uma operação policial, a reação, na verdade, dos traficantes é porque tem que lutar contra a opressão do Estado. Aquela coisa, aquele discurso liberal, né? Aí fala, não, tem que lutar contra a opressão do Estado. Eu sei, liberal, mas libertário, anarcocapitalista. eles usam esse discurso. Mas eles falam que a crítica do Estado que a esquerda faz contra o Estado é justamente na questão da polícia para proteger traficantes. Ah, beleza. Então, vamos para o que que seria o fascismo para a Marcia Tiburi e para a esquerda moderna. Bem, eu já falei justamente olha só que coisa interessante. Eu falei, acabei de falar sobre a questão da polícia, como a esquerda critica o Estado e ela chama a polícia, fala assim, a polícia militar de fascista. e eu falei também que o conceito do fascista seria essa questão de centralizar a polícia, desmilitarizar para centralizar a polícia e o interesse do Estado. Tá. mas olha só a coisa doida que o esquista faz na questão que, por exemplo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro principalmente um problema sério além do narcotráfico são as milícias. as milícias são de pessoas que foram policiais que fazem ali aliás fala com a proteção ali da tal comunidade não sei o que só que eles acabam praticando extorsão ali pedindo dinheiro e troca ali de serviço. Isso é a milícia. E aí olha essa coisa a polícia militar aqui do Rio de Janeiro ela é duramente criticada pela imprensa e pela esquerda aqui somente do pessoal. E ele chama além de ser chamada uma polícia fascista ele fala que como se fosse toda a corporação fosse composta por milicianos só porque miliciano foi os ex-PM então fala como se a PM fosse miliciano sendo que milícia é algo paramilitar enfim é fazer essas manipulações semânticas para pegar assim principalmente aquele povo que está entrando na faculdade mas enfim ele fala que o conceito moderno de fascismo esquerdista ele fala que a polícia militar é fascista e miliciana sendo que milícia é coisa paramilitar enfim toda essa bagunça mas vamos lá mas no livro lá da Masa Chiburi ela fala que ela considera que o fascista é aquela pessoa que não é aberta ao diálogo por isso que ela escreveu o livro como conversar com o fascista o fascista é aquela pessoa que não dialoga com pessoas indiferentes com o outro porque o fascista ele é autoritário aquela pessoa que só sabe dar ordens e não sabe ouvir a opinião alheia não sabe ouvir a pessoa o que a pessoa tem a dizer então é tudo ali como se fosse para ela o fascista fosse aquela pessoa que é tudo para ela tudo a pessoa assim que as pessoas tem que estar ali a serviço daquela da tal pessoa do que ela considera o fascista e todo mundo ali ela chama ela usa um termo lá usa um termo é sacerdote o fascista para ela é um sacerdote das próprias ideias elas dão ela dá sempre uns ataques ali ao cristianismo aí falando que justamente o que ela vê como fascista também é justamente aquele estereótipo do conservador do cristão que ela chama de fundamentalismo o fundamentalismo enfim e aí ela também fala que o fascista é aquela pessoa que é contra a política com certeza vocês já ouviram falar de algum esquerdista dizendo ah sei lá o Bolsonaro é a negação da política estamos vivendo tempos que a política está sendo criminalizada que não sei o que então o que que seria isso o que ela está falando aí sobre criminalizar a política é ser contra a política ser apolítico na verdade é ser contra aquelas abstrações não é ser contra mas na verdade é fugir de certas pautas que perdão não é fugir de certas pautas é é falar de certas pautas que não são abstratas tá como assim muito bem quando você vê sempre aí o pessoal da UNE falando ah temos que protestar pela educação nos manifestar pela educação aí pela saúde pela Amazônia por não sei o que é tudo no abstrato aliás sobre a UNE essa questão da UNE eu falo no episódio 7 chamado Balmúrdia Vermelha aqui do Isentalcast aí tem que ser aquela coisa aí tem que ser aquela coisa do tudo no abstrato e o esquerdista ele usa muito essa questão do abstrato porque justamente assim dessa forma ele esconde que é esquerdista esconde que ele é um revolucionário esconde que ele tem mais intenções esquerdista porque quando sempre tem aquela coisa esses protestos aí pela educação entre aspas aí quando recebe alguma crítica aí sempre vem o isentão claro que é o papagaio do esquerdista trouxa aí fica eles estão lutando pela educação gratuita pública de qualidade não sei o que esses cortes do governo são um absurdo que não sei o que a gente tem que lutar pelos direitos mesma coisa fala teve que lutar pela Amazônia vejam bem a Amazônia está sendo desmatada a Amazônia está sofrendo queimada está pegando fogo não sei o que aí sempre vem aquele pessoal da esquerda pessoal do projecistão do da leblonsfera todo mundo lá aí falando compartilhando foto de queimadas que nem são atuais da Amazônia já falei sobre isso essa demagogia no episódio 11 aqui do Isentão Cast enfim eles usam tudo no abstrato e se você ousar falar que isso é coisa de esquerdista eles vão ficar de deboche ah então lutar pela Amazônia é coisa de comunista ah lutar pela educação é coisa de comunista enfim esse é esse deboche e ele aí por isso que já que você está contestando o que o esquerdista está falando logo ele está te chamando de analfabeto político porque o esquerdista como falei fala sempre todas essas abstrações aí aí ele vai dizer que quem for contra essas abstrações fora dessas abstrações que estão falando saúde educação segurança aquela coisa assim Amazônia ambientalismo em geral você está sendo é um analfabeto político e aí a Marcia Tiburi ela conceitua conceitua perdão o o fascista como uma pessoa dessa forma aí a questão do ela fala que o fascista é o capitalista malvado aquela coisa que o esquerdista o comunista em geral ele fala que luta contra esse capitalista malvadão o patrão o explorador o banqueiro o empresário que eles falam tanto que são contra aí veio uma coisa eu falei que uma economia fascista é aquela que e assim é controlada pelo Estado tem aquelas agências reguladoras e tal vai ter iniciativas privadas mas tem agências reguladoras é o Estado regulando só que tem uma outra história da mesma forma que tem agência reguladora o governo pelo menos até até o governo Bolsonaro isso parece que está acabando haviam aquelas empresas privadas que recebiam alguma coisa algum benefício do realmente do BNDES que aí portavam-se como os campeões nacionais é como se é como se tivesse a ver assim livre mercado mas tinha ali os campeões nacionais é assim dá a impressão que tem um livre mercado várias empresas concorrentes o livre mercado é o verdadeiro capitalismo entretanto como eu falei existe a questão da agência reguladora e existe a questão dos campeões nacionais que são aquelas empresas que ganham ganhavam algum benefício do governo do governo federal e tinha como se fosse um monopólio daquilo por exemplo a JBS na questão de frigoríficos havia claro várias empresas de frigoríficos mas ali a JBS Freeboy tinha quase um monopólio então isso não é uma coisa assim uma uma economia assim uma economia assim liberal uma economia de livre de livre mercado mas uma economia fascista e ainda a Marcia Tiburi e outros pessoal da esquerda ficam falando que essa coisa o capitalista é um fascista digamos assim sim e não porque assim pode ser o grande empresário ele pode ali ele tem iniciativa privada mas ele é aquela coisa ele é o amigo do rei no caso do presidente enfim que ele recebe ali uma ajuda do governo e ele acaba ganhando monopólio mas mesmo assim é aquela coisa existe livre mercado mas ainda há estado economia fascista e claro ela a Marcia Tiburi para terminar aqui ela descreve o fascista para ela como aquela pessoa preconceituosa contra as minorias e toda aquela conversa de progressista então aquela pessoa que é contra o movimento LGBT o movimento africanista movimento feminista movimento indigenista ambientalista logo é uma pessoa é um fascista é um fascistóide e é aquela coisa o estereótipo do conservador para ela o estereótipo do conservador do cristão é o fascista e também o patriota aquela pessoa que usa das cores do Brasil considerando fascista uma curiosidade para encerrar a Marcia Tiburi a própria Marcia Tiburi ela teve digamos assim uma oportunidade de conversar com o fascista quer dizer que ela considera fascista que ela foi lá estava numa rádio foi debater com o Kim Kataguiri o Kim Kataguiri é a última coisa que ele está fazendo aí negócio de fake news aí eu vou até acreditar que isso foi um tanto fascistóide mas enfim mas ela para ela o Kim Kataguiri é um fascista só que ela não queria conversa saiu correndo ué e aí ela está auto-refutando bem então então é isso obrigado por ouvirem e até a próxima fala pessoal sejam bem vindos ao Zentão Cast o podcast onde ninguém fica em cima do muro e quem não compartilha esse podcast é fascista